O professor Oliveira também andou ali com a gente, era o Morais Ramessiano e era o Manoel Abrantes, esse era o ensaiador. Fizemos uma quantidade de restos, comprou-se o terreno para a escola e então fez-se lá uns teatros em que eu fazia uma grande peça, que era recenar sem dormir, deitado numa cama a recenar sem estar a dormir. Eu depois bebia uma pinguinha de laranjada. E isso vai ser muito engraçado, vocês vão se fardados e estava na mesa cabeceira o copo com a laranjada e um tipo muito aporreiro, que era daí, muito aporreiro num sentido ou no outro, que era o Dimas Cacá, roubou-me o copo, bebeu laranjada e orinou dentro do copo com uma pinguinha de laranjada e depois eu pedi aquilo aos queixos e bebia ainda o bolo. Havia um drama, havia sempre um drama feito por dois ou três, normalmente três. E havia uma parte cómica que era isso, o que ia sempre mais tempo. Na parte cómica entrava sempre cinco ou seis e então o tempo maior era nisso. O drama era aí coisa de meia hora nem tanto. Depois as partes cómica, depois havia danças também. Havia quem tocava guitarra, até mais tarde veio um tipo ali do Sobral acompanhar também com acordeão. E era assim, havia danças também no palco. Viras e muitas coisas dessas assim do género. Quem escrevia essas peças era o farmacêutico Damerciano Moraes. O Moraes é que era um grande... Ele foi novo, parece que foi um grande ator também. Mas isso não me lembro porque ele era mais velho do que eu. Mas ele era... Eram as peças dele e era o ensaiador. Era o Manuela Barante Damerciano. Tinha lá uma barbaria, lá ao pé do Moraes. E esse é que era o ensaiador. Ele e mais o Moraes eram os técnicos para ensaiar aí récitas que a gente fez. Durante quatro anos fizemos uma quantidade de récitas lá em Março, no Paiolo. Onde se apurou dinheiro para comprar a escola e iniciar o serviço da escola. Depois a câmara é que acabou. Acabou alguém que devia ter sido a câmara que acabou a escola. O que é que já não lembro. Pois é, nisso a gente na... Na tava, dentro do assunto, não é. E aí Então, vamos lá... Vamos lá... Obrigado.